Música Música Olá Música 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 E claro, né, que eu vou trazer pra vocês com essa madraceira, quando a gente da minha escola Luísa de Medo, a gente vai pro passeio, a gente vai mostrar pra vocês um pouco da cultura da nossa cidade. E como a gente tá aqui no meu canal, eu vou divulgar o canal da minha amiga Natália, que se chama Maria Natália, eu vou deixar aqui no link, aqui na descrição, que vocês vão lá, aqui na descrição, e se vocês querem ver o que vai acontecer, já vai deixando o seu like e se inscrevendo no meu canal, que também tem nenhuma novidade, bora lá! Don't ask me, I'll never tell, I'll look to you as it fell Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí E aí Tchau, tchau! a gente ama isso E aí Bom meus amores Acabou o vídeo Vocês viram o poiquinho da cultura da nossa cidade A gente conheceu a casa de reggae, né? A gente conheceu a casa de reggae A gente viu os museus Aqui, na parte aqui E espero que vocês tenham gostado da nossa cultura E usou uma parte da nossa cultura Um beijo, já deixa o seu like e se inscreva no canal E não se esqueça de ir no canal dessa aqui Que eu vou deixar a minha descrição Vai estar aqui no link, não me esqueça É, não esquece E se esse vídeo bater... Quantos likes? 50 likes, a gente volta com o vídeo juntos E se fazemos lives Bora! Então combinado, tchau!